Nada de peixe merlado Mamãe, oh mamãe Mamãe, te amo Mamãe, oh mamãe Te amo cantar Oh mamãe Você me ama Oh mamãe Você não me ama Mamãe, quero Eu te amo cantar Mamãe, quero Eu te amo cantar Mamãe, eu também quero um beijo Aqui está Mamãe, oh mamãe Mamãe, te amo Mamãe, oh mamãe Te amo cantar Oh mamãe Você me ama Oh mamãe Você não me ama Mamãe querida Mamãe querida Te amo Mamãe querida Te amo Eu quero fazer tarefas para te deixar feliz Mas o avô já fez tudo Obrigada querida Obrigada querida Uau, eu adorei Tão ciumento Qual sentimento Qual sentimento Qual sentimento C-U-M-E-S Te deixa irritado E deixa triste C-U-M-E-S Dá vontade de estourar E te explodir É ciúme É ciúme E segura a explosão Bum, bum C-U-M-E-S C-U-M-E-S É ciúme C-U-M-E-S C-U-M-E-S É ciúme C-U-M-E-S O que há de errado Com a Lucy Qual sentimento Qual sentimento C-U-M-E-S Mas é normal Sim, mas é normal C-U-M-E-S Mas pense um pouco mais Mas pense um pouco mais No que você tem E no que é bom Ciumes é incontrolável Mas não desista Boa, garota Que orgulho de você C-U-M-E Sem ciúme Que orgulho de você, garota Inteligente C-U-M-E Sem ciúme Que orgulho de você, garota Garota A mamãe me deu dois presentes Um para você E um para mim Desculpe por estar com ciúme C-U-M-E Sem ciúme Que orgulho de você, garota Inteligente C-U-M-E Sem ciúme Que orgulho de você, garota Garota Eu estou sempre aqui É só esperar e ver C-U-M-E É um sentimento normal Mas não deixa que ele te controle Ei, eu nunca desapareço Os bebês se perderam no shopping Um bebezinho está perdido Engatinhando e se divertindo Ah, não, 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 não É perigoso Ei, se te achei, bebê Lá está ela! Um bebezinho está perdido Brincando e se divertindo Ah, não, 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 não É perigoso Ei, se te achei, bebê Por favor, me ajude Dois bebezinhos estão perdidos Engatinhando e se divertindo Ah, não, 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 não É perigoso Ei, se te achei, bebê Você pegou todos os bebês? Fiquem sempre de olho nos seus bebês Irmão não chore Irmão não chore Não chore, não chore, irmão Não, não chore, irmão Enxuque as lágrimas Vai ficar bem A bebê está sempre ao seu lado Sorria, irmão, te amo demais Está tudo bem, bebê? Obrigado por me proteger Não chore, irmão, não, não chore, irmão Enxuque as lágrimas, vai ficar bem A bebê está sempre ao seu lado Sorria, irmão, te amo demais Obrigado, bebê, minha barriga está melhor Desculpe, bebê, preciso ir agora Não chore, irmão, não, não chore, irmão Enxuque as lágrimas, vai ficar bem O bebê está sempre ao seu lado Sorria, irmão, te amo demais Obrigada, menininho, eu me sinto melhor Sua irmã está aqui, não se preocupe Vou cuidar de você, vou cuidar Só quero cuidar dele, faço feliz Me darei o melhor para ser uma irmã carinhosa Oh, não, upsy-dupsi Só quero cuidar dele Mas sou tão desastrada Mas faço com o coração E sempre será Desculpe 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 Desastrada Mas faço com o coração E sempre será Algumas coisas que você não pode fazer Quero ajudar o meu irmão Da-da-da-da-da Mas parece que fiz errado Oh, não sei como Tentei fazer muito Sim, tentou Será de um jeito Quero fazer algo Sei o que devo fazer Só quero cuidar dele Mas sou tão desastrada Mas faço com o coração E sempre será Muito bom, Lucy Obrigado Você é a melhor irmã Oh, estou com dor Dificuldades da gravidez Gravida, mamãe Minha gravida, mamãe Suas costas doem Eu sei que doem Não se preocupe Vou cuidar de você Você vai ficar bem Minha gravida, mamãe Te amo demais Minha gravida, mamãe Está melhor, querida Mamãe Grávida, mamãe Minha gravida, mamãe Suas costas doem Eu sei que doem Não se preocupe Vou cuidar de você Você vai ficar bem Minha gravida, mamãe Te amo demais Te amo demais Minha gravida, mamãe Acho que você vai gostar Grávida, mamãe Grávida, mamãe Grávida, mamãe Grávida, mamãe Suas costas doem Eu sei que doem Não se preocupe Não se preocupe Vou cuidar de você Você vai ficar bem Minha gravida, mamãe Minha gravida, mamãe Te amo demais Minha gravida, mamãe Papai Não se preocupe Estou bem Obrigada, papai rúfulo Crianças Me levem até a loja de doces Crianças, me levem até a loja de doces E depois eu vou comprar doces para vocês Pessoal, devo dizer sim ou não? Quando alguém pede sua ajuda Deve dizer sim ou não Lembre-se que tem estranhos Responda Não, não, não Diga não, não, não Não, não, não Não Isso protege você Diga não, não, não Não, não, não Não Um grande não pros malvados Madame Cat, então quando podemos dizer sim e ajudar as pessoas? Vamos ver Quando alguém pede sua ajuda Deve dizer sim ou não Mamãe, posso ajudá-lo? Oi! Sim, você pode Diga sim, diga sim, diga sim Se você os conhecer Diga sim, diga sim, diga sim Ajude quem é bom sempre Só diga sim se for alguém que você conhece E peça permissão E peça permissão a adultos Por favor, me leve ao hospital Quando alguém pede sua ajuda Deve dizer sim ou não Lembre-se que tem estranhos Responda Não, não, não Diga não, não, não Não, não Não, não Não Isso protege você Diga não, não, não Não, não, não Não, não Um grande não pros malvados Ótimo trabalho, ovo Papai, olha Quando alguém pede sua ajuda Deve dizer sim ou não Papai, posso ajudar a professora? Sim, você pode Diga sim, diga sim, diga sim Se você os conhecer Diga sim, diga sim, diga sim Ajude quem é bom sempre Muito obrigada Madame Cat, eu primeiro pedi permissão para o meu pai e depois eu te ajudei Muito bem, Pando Primeiros passos do Pando Primeiros passos, bebê, vamos tentar Avante, só não desistar Vai ficar bem, você consegue Bebe, bebe, bebe Avante, vamos lá Com pequenos passos vai alcançar Os seus sonhos vão te acompanhar Vamos lá Vamos lá, bebê, confie Muito bem, você conseguiu Relaxa, as bebês crescem no seu tempo Primeiros passos, bebê, vamos tentar Avante, só não desistar Vai ficar bem Vai ficar bem, você consegue Vai ficar bem, você consegue Bebe, bebe, bebe Avante, vamos lá Com pequenos passos vai alcançar Os seus sonhos vão te acompanhar Vamos lá, bebê, confie Muito bem, você conseguiu Ela está quase lá Ela está quase lá Meu plano está dando certo Ela está quase lá, meu plano está dando certo Primeiros passos, bebê, vamos tentar Avante, só não desistar Vai ficar bem, você consegue Vai ficar bem, você consegue Bebe, bebe, bebe Avante, vamos lá Com pequenos passos vai alcançar Com pequenos passos vai alcançar Os seus sonhos vão te acompanhar Vamos lá, bebê, confie Muito bem, você conseguiu Ei, muito bom, bebê Então a motivação para o pão do andar foram as maçãs Pessoal, não se esqueçam de compartilhar suas histórias Como foi seus primeiros passos? Socorro, socorro A enchente está chegando Cuidado com a enchente Oh não, lá vem a enchente Teremos que correr Oh não, lá vem a enchente E agora o que fazer? Quando ela vem Corremos daqui Lembremos de nos proteger Corra, corra Lá vem a enchente Corra, corra Lá vem a enchente Corra O nível da água está subindo Vamos correr, crianças Oh não, lá vem a enchente Teremos que escalar Oh não, lá vem a enchente Bem alto escalar Quando ela vir alto Vamos estar Lembremos de nos proteger Socorro, socorro Lá vem a enchente Suba 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 Lá vem a enchente Suba Calma, crianças Ficaremos bem Oh não, lá vem a enchente Chamemos o resgate Oh não, lá vem a enchente Ajuda vai chegar Quando ela vir Chame o resgate Lembremos de nos proteger Chame Chame, chame Lá vem a enchente Chame Socorro Salvos Salvos Resgate Estamos salvos Vocês estão bem? Fiquei muito assustado Graças a você Estamos salvos Vocês são corajosos Onde está mamãe? Ai o que Espera por mim Oh mamãe Onde você está? Todos amigos Com suas mães Vem logo mamãe Tê-la sempre aqui, mamãe sempre aqui Tê-la sempre aqui, mamãe sempre aqui Ó, quando é que ela chega aqui? Cadê você, mamãe? Lucy, por que ainda está aqui? Minha mamãe não está aqui, estou com medo Bebê, você consegue sozinha Ai, o que? Espera por mim Ó, mamãe, onde você está? Todos amigos com suas mães Vem logo, mamãe Tê-la sempre aqui, mamãe sempre aqui Tê-la sempre aqui, mamãe sempre aqui Ó, quando é que ela chega aqui? Cadê você, mamãe? Papai, onde está a mamãe? Bebê, por isso ela não pode vir Não estou mais triste Sinto-me bem confiante Todos amigos com suas mães E eu com meu pai Tê-lo sempre aqui, papai sempre aqui Tê-lo sempre aqui, papai sempre aqui Mamãe e papai me amam demais Agora estou feliz Papai, obrigado por estar aqui Vamos levar este troféu para a mamãe Mamãe e papai Boa Boa Boa.